Espero que nos próximos dias possa inspirar vários debates e trocas de ideias entre o Brasil e a Dinamarca, na área da mobilidade. Muito obrigado. Quando a gente pensa junto, as soluções são mais rápidas. Lá, todo mundo já conhece, já anda de bicicleta, mas aqui precisamos de um trabalho mais, assim, ativo para lograr mais bicicletas nas ruas. Eles assimilarem essas nossas humanidades ativistas e levarem isso até como uma fonte nova de inspiração para novos rumos. Apesar de todas as diferenças aparentes na história, na cultura, na geografia e no planejamento, em nossas conversas iniciales, nós temos identificado muitos dos mesmos desafios e oportunidades que enfrentam em São Paulo e em Copenhague. Algumas coisas têm que desenvolver ao longo de vários governos e eu acho que o ciclismo é um delas para ter uma mudança cultural que você tem que fomentar, você tem que construir uma infraestrutura. Eu, como eu falei, eu já morei aqui em São Paulo, eu vi uma diferença grande agora, tem muito mais ciclovias, mas dá, lógico, para você ainda mais e muito mais. Amanhã de manhã temos um compromisso às oito e meia da manhã no MobLab para continuarmos a pensar nessas construções. Obrigada. Nessa primeira parte, as pessoas estão se apresentando e contando o que tem sido feito nas organizações ou coletivos ou departamentos delas, né? Em relação ao aumento do número de viagens feitas de bicicleta. Agora as pessoas estão discutindo as propostas que elas podem fazer para montar e para conseguir alcançar os 160 usuários de bicicleta na cidade de São Paulo. Tem sempre, tipo, muita discussão, as pessoas conseguem concordar entre si e sugerir sempre novos adentos. Uma vez duas inovadoras é uma de conseguir construir um sistema de compartilhamento dos corredores de ônibus, e para isso eu acho que é um pouco mais audacioso porque você teria que treinar mesmo todos os motoristas de ônibus. E também tem uma outra proposta de você conseguir qualificar os caminhos entre as escolas e os bairros das pessoas para conseguir criar também um fluxo de crianças e de adolescentes e formando uma próxima geração de ciclistas. Depois essas ações vão ser distribuídas em relação à complexidade e impacto. Então, se é uma ação com alto impacto, alta complexidade, ou alto impacto, baixa complexidade, por aí vai. O objetivo comum, a meta está dada, né? Aumentar a viagem de bicicleta. Agora, como que cada entidade que está aqui vai poder contribuir para isso? E como que elas enxergam o nível de complexidade e impacto de cada uma dessas ações, também vai ser um dos resultados da atividade de hoje. Parabéns! 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 Obrigado.